Olá amigo, carrega já nesse like maroto para mais dicas valiosas, como podes vencer no Laranjobol. O objetivo é marcar 5 gols, e para isso não use só os pés do Tewin para dar remates na bola. Usa também a tua arma para direcionar a bola para onde queres, e até mesmo derrubar as outras crianças. Fica então com a partida de Laranjobol e espero que te ajude a vencer. Nos vemos num próximo vídeo amigo, tchau tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri